Bem-vindos a mais uma aula de História da Física 2. Dando continuidade, na última aula estávamos contando a história da termodinâmica, paramos na primeira lei da termodinâmica. Falamos do trabalho de Mayer, Julius Robert von Mayer, explicamos como que ele faz a síntese da primeira lei da termodinâmica, examinando o sangue de marinheiros, e ele chega numa relação que é a relação de Mayer. Nós vimos também o trabalho de Benjamin Thompson, que era o conde de Romfort, onde vai começar a primeira análise da primeira lei da termodinâmica. E Robert von Mayer vai, de fato, sintetizar a primeira lei da termodinâmica. Aí entra em cena James Prescott-Jewley. A gente costuma pronunciar Jowley, mas o nome dele é Jowley. James Prescott-Jewley, ele também vai analisar as trocas térmicas entre o meio, e ele também chega numa conclusão que uma quantidade de algo na troca de calor deve ser mantida, deve ser conservada. E ele faz o seguinte experimento. Ele pega essa estrutura aqui, que parece uma pipoqueira daquelas, com várias pás dentro, ele coloca uma quantidade de água bem conhecida, coloca um termômetro e mede a temperatura da água. Aí, essa estrutura é móvel, essas pás são giratórias, e o cilindro preso ao eixo giratório das pás é enrolado por barbantes, preso a duas roldanas, e essas roldanas estão, passa o barbante pela roldana, e essas roldanas seguram dois contrapesos, cada um de massa M. O que ele faz? Ele enrola isso aqui, espera a água acalmar, atingir o equilíbrio térmico, mede a temperatura da água. Agora, ele solta isso. Quando ele solta, os pesos puxam, são puxados pela gravidade, os pesos puxam o barbante, o barbante roda essa estrutura, as pás giram e agita a água, e ao agitar a água, a temperatura da água sobe. O que Joe lhe mostra pra gente é que, no momento que as pás giram, isso aqui gira, agita a água que está aqui dentro, e ao agitar a água, a temperatura da água sobe. E ele mede, sabendo o calor específico da água, mostra a quantidade de calor que a água recebeu, que é massa, calor específico, variação de temperatura. De onde que veio esse calor? Da agitação da água. E quem agitou a água? As pás. E quem movimentou as pás? A queda dos pesos de massa M. Então, ele falou que a energia do calor veio da energia potencial gravitacional da queda desses pesos. Como são dois pesos, cada um tem uma energia potencial MGH, então um peso tem energia potencial MGH, o outro peso também tem MGH, os dois estão à mesma altura, e esta energia vai ser convertida no calor que aquece a água. Fazendo este experimento, Joule mostra que uma caloria vale aproximadamente 4,186 Joules. Ele usa a unidade da época, convertida em unidade moderna, ele mostra esta relação. Isto ficou conhecido como equivalente mecânico do calor. E esta relação que Joule acaba deduzindo. Claro que a unidade Joule é uma unidade moderna do sistema internacional, ele usou unidades da época, tá? Geralmente o trabalho era expresso na época em quilogrametro, que é quilograma força vezes metro, que é força vezes distância. Mas em unidades modernas é isto. Esse é o experimento, esse é o aparelho que Joule usou. E Joule, ao mostrar essa relação, Joule mostra uma coisa. Que energia se converte em calor. Então, calor é uma forma de energia. E calor é uma forma de energia. E mais, que o calor dado a um sistema vai variar a energia do sistema. E essa variação de energia, parte dela realiza trabalho, parte muda a energia interna do sistema. Então, ele faz a síntese da primeira lei da termodinâmica aplicada ao calor. Então, Joule faz a síntese da primeira lei da termodinâmica e chega no equivalente mecânico do calor. Herma von Helmholtz foi um físico muito importante. Ele era físico e médico, alemão. Herma von Helmholtz devotou a sua vida à ciência. Segundo a enciclopédia britânica, ele foi um dos caras que dedicou quase toda a vida à ciência. E ele trabalhou em diversas áreas. Como ele era físico e médico, ele vai trabalhar muito numa área que é a fusão da física com a biologia, que é a biofísica. É a análise física dos fenômenos biológicos. Ele calculou a idade da Terra. Ele estudou a origem do sistema solar. Ele desenvolveu uma teoria da visão e da percepção em cores. Ele desenvolveu uma teoria da percepção do som. Ele estudou epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Ele estudou análise vetorial, dando contribuições importantes na análise vetorial. Lembrando que análise vetorial é a mistura, a fusão. Análise vetorial é a fusão do cálculo diferencial integral com o cálculo vetorial. Então, o Helmholtz deu contribuições importantes nessa área. Ele estudou eletrodinâmica, ele estudou termodinâmica aplicada a sistemas químicos, ele estudou mecânica estatística, e ele fez a síntese da primeira lei da termodinâmica. Ele pega os trabalhos do conde de Honfort, ele pega o trabalho de Mayer, e ele pega o trabalho de Jolie, e faz uma síntese mostrando que esta relação, dado um sistema, se você dá uma quantidade de calor Q a esse sistema, parte desse calor serve para variar a energia interna do sistema, e parte para realizar trabalho, tal que a quantidade de calor é a variação de energia interna mais trabalho, isso, de certa forma, Joule já havia feito. Mas, Helmholtz mostra que isto vale para qualquer sistema, quer seja um sistema mecânico, por exemplo, um gás, quer seja um sistema químico, onde estão ocorrendo reações químicas, quer seja um sistema biológico, como um organismo vivo, ou seja, isto funciona para qualquer sistema. Então, a generalização da primeira lei da termodinâmica, que se aplica a tudo, é feita por Helmholtz. Ele publica isso numa obra chamada sobre a conservação da força, em 1847. E é nessa obra que ele faz a síntese da primeira lei da termodinâmica. Veja que interessante, o título do trabalho era sobre conservação da força. O nome energia ainda ainda não estava em uso. Apesar dessa palavra se usava muito como sinônimo de força. Aliás, o conceito de energia vai sendo construído pouco a pouco. deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui. Deixa eu ver que mostra de onde, quando aparece pela primeira vez este conceito. ó, o matemático Leonardo Euler, em 1755, ele vai definir esforço como sendo o produto da força pela distância. O produto escalar. Isso aqui é o que nós chamamos de trabalho. O conceito de trabalho físico começa a se difundir a partir de Euler em 1755. E Euler vai mostrar que o produto força pela distância é igual à variação desse termo que era conhecido como vis-viva, força-viva, e que Euler do Chatele vai chamar de energia cinética. Veja, isso aqui é o trabalho. Euler vai chamar isso de esforço. O termo trabalho vai ser dado pelo matemático francês Poncelet. Só em 1826 que o termo trabalho parece e é dado como sinônimo de energia ao invés de força. Aí vai ser o físico Rankine que vai construir um tipo de motor conhecido como motor Rankine que vai começar a usar o termo energia. Então, Euler define o esforço e mostra o teorema de energia cinética onde o termo energia cinética vai ser dada por Emilio do Chatele. Poncelet vai definir trabalho e Rankine vai usar energia como sinônimo de trabalho e vão correlacionar com trabalho a energia com a capacidade de realizar trabalho. Então, é bem interessante porque antes disso chamava-se força viva e força morta. Força viva era o que nós chamamos de energia cinética, vis-viva e força morta energia potencial. Então, no trabalho de Helmholtz, apesar de já estar em 1847, ainda aparece o termo força, mas querendo dizer energia. Bom, toda a termodinâmica, todos esses estudos vão crescer muito com o desenvolvimento da máquina a vapor. A máquina a vapor vai ser o grande boom da termodinâmica. E a máquina a vapor, a gente já viu que Heron de Alexandria já tinha desenvolvido uma máquina a vapor no século I. Mas vai ser Thomas Savary, que viveu de 1650 a 1715, ele vai inventar uma máquina a vapor. Esta máquina, que está o projeto dele, utilizava vácuo para bombear água das minas de carvão. Ela tinha um cilindro que era preenchido com vapor em alta pressão. Depois, esse cilindro era resfriado rapidamente. Quando o gás é resfriado, ele contrai, formando uma parte de vácuo. Quando o vapor se condensava, então, o vácuo era produzido no interior do cilindro, fazendo, então, com que a água do fundo da mina preenchesse o espaço do cilindro. E por meio de um jogo de válvulas, a água era retida no interior do cilindro. E quando este se enchia novamente com vapor em alta pressão, a água era bombeada para fora da mina. Então, estava aqui. Quando resfriava este cilindro, o que acontecia? Quando isso aqui era resfriado, a água contraia, o vapor da água contraia, o vácuo aqui sugava a água que estava lá na mina. Depois, por um conjunto de válvula, essa água era jogada para fora. Era uma máquina que funcionava a vapor. Tinha que colocar água e esquentar para que isso acontecesse. e era uma máquina útil. Enquanto o invento de Heron, de Alexandria, era apenas um brinquedo que girava, aqui servia para bombear a água das minas de carvão. Thomas Newcomen viveu de 1664 a 1729. Ele era sócio do Thomas Savory, que fez aquela máquina. Ele vai aproveitar a máquina de Savory e vai acoplar cilindros e pistões na máquina de Savory. E ele vai desenvolver uma máquina a vapor mais tradicional. Mais tradicional. Só uma coisinha. Deixa eu corrigir. Aqui. Esta foto não é dele. Estou errado. A foto dele é esta. Senão, fica esquisito. esta. Esta é o Thomas Newcomen. Então, ele desenvolve uma máquina a vapor mais tradicional, com cilindro e pistão. A máquina a vapor de Newcomen já era algo parecido com isso. Tinha uma um cilindro e um pistão. Aqui você colocava água. Aqui você colocava fogo. Aqui você colocava fogo. essa água evaporava. O vapor d'água exercia pressão e empurrava este cilindro para cima. Este cilindro estava ligado a um sistema chamado biela. Era um parafuso. E aqui, um sistema chamado virabrequim. Era uma roda fora de centro. E conforme ela subia, ela girava essa roda. e cada ciclo isso se repetia. Essa era uma máquina de Newcomen. Também foi utilizada para tirar água das minas de carvão. Como ele usava vapor, Newcomen batiza essa máquina de máquina atmosférica. Mas o nome não pegou. Até que entra em cena James Watts. físico-engenheiro escocês, ele aperfeiçoa a máquina de Newcomen. Ele desenvolve uma máquina mais eficiente na produção de trabalho. E a máquina de James Watts, esta sim, é rapidamente absorvida pela indústria têxtil e de mineração. Ela vai ser aplicada tanto na produção de tecidos como na extração de água de minas. Minas de carvão, minas de ouro. Aqui vocês podem ver uma máquina de James Watts. Aqui entra vapor, ele esquenta, o rosa é o quente, o verdinho é o frio, movimenta esse pistão, esse pistão através de um sistema de engrenagem e movimenta um conjunto de rodas. Aqui a máquina de Newcomen. Estava aqui, aquece, aumenta a pressão, sobe, quando isso aqui volta, uma válvula abre e recompõe a água e uma parte do vapor é jogada fora. Aqui é uma reconstituição de uma mina de carvão que está no Museu Real de Edimburgo e a máquina de Newcomen ficava aqui dentro para extrair a água das minas. Aqui uma máquina a vapor também, só que essa aqui já no estilo de James Watts. Apesar dela ter sido baseada na de Newcomen, essa aqui é um modelo de James Watts. E James Watts vai adaptar esta peça chamada de centrífugo. É uma válvula. Conforme ela começa a girar, isso gira. Por ter hastes de massa grande, por inércia, elas tendem a se afastar por um efeito centrífugo. E ao se afastar, abre a válvula, saindo o vapor. Saindo o vapor, perde-se pressão, a velocidade diminui. A velocidade diminui, isso aqui começa a diminuir de velocidade, cai e fecha a válvula. Então ele controla a velocidade. Então James Watts aperfeiçoou o já existente motor a vapor e aplicou à indústria. As suas máquinas tiveram grande aplicação, principalmente na indústria têxtil. Graças a essas máquinas, a máquina de James Watts, a produção aumentou muito e os lucros dos burgueses, donos das fábricas, cresceram na mesma proporção. aqui uma máquina a vapor de James Watts realizando o trabalho. E uma das coisas que os físicos vão se debruçar nessa máquina é fazer análise da relação pressão-volume do gás e vão tirar a curva PV que Clapeyron já havia proposto, o famoso diagrama de Clapeyron. Veja, aqui tem água. A fornalha aquece a água. A água vira vapor. O vapor sai aqui por uma válvula e ele entra aqui. Essa válvula é aberta e essa é fechada. O vapor entra aqui, não tem para onde sair e empurra o pistão. O pistão, através do virabrequim, gira esta roda. E no momento que ela volta, ela comprime o vapor, esta válvula se abre, esse vapor é jogado aqui num condensador que resfria e volta-se a água e essa água é empurrada de volta para a fornalha. Está aqui a máquina de James Watts. James Watts, o movimento, olha como ela funciona, olha o centrífugo controlando ela. Então, a máquina a vapor vai ser a grande revolução. No início, as primeiras máquinas a vapor aplicado na fabricação de tecidos vão fazer o serviço equivalente a mais ou menos 30 pessoas trabalhando. Por mês, o serviço de 30 pessoas durante um mês, a máquina vai dar conta de fazer em uma hora. Então, vai ser um grande salto da indústria. E nesse meio tempo, Jean-Baptiste José Fourier viveu de 1768 a 1830. Ele era físico, matemático e egiptólogo, estudava cultura egípcia. Ele vai se dedicar a estudar a transferência de calor. Então, nas máquinas, como que o calor é transferido num sistema físico, como o calor é transferido. Então, ele vai mostrar a lei do fluxo de calor onde, dado uma superfície de separação de dois meios de espessura E, aqui está uma temperatura T1, aqui está uma temperatura T2, onde T1 é maior que T2. E isso aqui tem uma área A. Fourier vai mostrar que o fluxo de calor do lado 1 para o lado 2 é proporcional, tem uma constante de proporcionalidade, a área proporcional à variação de temperatura, diferença de temperatura dos dois meios e inversamente proporcional à espessura. E, com a lei do fluxo de calor, Fourier vai chegar numa equação diferencial para a difusão do calor, o que vai fazer com que a termodinâmica dê um salto na análise de difusão de calor e trocas de calor. Fourier, estudando o calor, ele descobre o efeito estufa do planeta Terra, que a Terra armazena calor entre o solo e uma dada altitude. Fourier, ele desenvolve a teoria analítica do calor. Então, uma teoria matemática profunda que vai servir de base para toda a parte avançada de termodinâmica sobre fluxo de calor. Então, ele determina o fluxo de calor e, ao desenvolver sua teoria analítica do calor, ele vai chegar num conjunto de funções matemáticas que ficou conhecida por séries de Fourier. Fourier chega num teorema onde ele vai mostrar que toda função periódica no tempo pode ser escrita por uma soma de senos e cossenos, onde essa soma ele escreve é assim, é uma constante a zero sobre dois mais um somatório de de n variando de um a infinito de a n cosseno cosseno de n pi x sobre sobre o período mais bn seno de n pi x sobre o período. Essa é a série de Fourier onde o período aqui na verdade é o comprimento é o comprimento da função da onda, então pode trocar por ele. Está aí. Essa é chamada séries de Fourier e tem uma aplicabilidade enorme tanto em matemática para solução de equações diferenciais quanto na hoje análise de tratamento de imagens processamento de sinal e tudo mais. E partindo das séries de Fourier Fourier descobre as chamadas transformadas o que leva o nome de transformada de Fourier transformada de Fourier onde ele mostra que f de uma frequência ω é dado pela integral de menos infinito a mais infinito de f de t exponencial de menos i ωt dt e a transformada em inversa disso é 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito de f de ω exponencial de i ωt d ω essas equações só que é chamado de transformada direta de Fourier e transformada inversa de Fourier aplicabilidade solução de equações diferenciais mas também na análise de processamento de sinal sobretudo processamento de imagem computacional é fundamental em física atômica parte de cristalografia para determinar posição de átomos numa rede cristalina também se usa transformadas de Fourier então a contribuição dele vai além do calor apesar que todo estudo dele era para o calor com o estudo das máquinas térmicas a máquina a vapor a principal essa aqui que vocês estão vendo é o modelo da máquina de James Watt vão começar a buscar qual é a eficiência de uma máquina térmica quão eficiente ela é e a partir daí nós vamos chegar na segunda lei da termodinâmica medir a eficiência de máquinas térmicas vai nos permitir a chegar numa lei maior que a segunda lei da termodinâmica agora antes do interesse físico da segunda lei da termodinâmica a máquina térmica já tinha aplicabilidade geral então as indústrias começam a aplicar a máquina térmica a máquina vapor na indústria têxtil vai revolucionar o lucro dos donos dos empresários dos donos dessas indústrias também vão se multiplicar só um momentinho mãe não toma remédio agora não pode vai misturar com outro não pode eles tem a mesma composição não não dá a senhora tomou outro remédio agora não pode bom a revolução isso vai dar origem a um movimento industrial que é a revolução industrial é um movimento que vai revolucionar ou seja vão começar a trocar a mão de obra simples pelas máquinas que vão substituir isso como que era isto antigamente isto aqui era olha para se fabricar tecido nós tínhamos o tear que é isso aqui e a roca que é essa aqui então a roca fabrica linha o tear faz o tecido era isso que se fazia na época aqui nós temos uma figura da época as mulheres trabalhavam em casa fabricando a linha pois tinha que fabricar a linha e da linha fabricar o tecido então aqui temos uma aplicação do tear esses teares crescem industrialmente eles vão ser teares que vão fabricar tecidos em grande quantidade mas tudo feito essas máquinas aqui tinham que ser feitas por pelas mulheres muitas mulheres trabalhavam nesta linha de tecidos com a implementação da máquina a vapor a máquina a vapor vai movimentar os teares então o tear mecânico a máquina de fiar vai ser movimentada pela máquina a vapor e isso vai gerar um aumento da produtividade um aumento da produtividade isto vai mudar isso vai começar na Inglaterra e vai mudar as relações de trabalho vai a tecnologia de produção de novos materiais vai surgir isso é conhecido como primeira revolução industrial primeiro o que vai acontecer nisso uso em larga escala do trabalho feminino e infantil pois no tecido as mulheres trabalhavam longas jornadas de trabalho de até 16 horas o uso da máquina a vapor acelera a produção mas a exploração dos trabalhadores era preferível a intensificação da mecanização ou seja apesar de toda a mecanização as pessoas eram muito exploradas o trabalho infantil era exaustivamente explorado com a máquina a vapor ela começa a ser aplicada também em máquinas sobre rodas e essas máquinas vão andar então vão ser desenvolvidos certos carros carruagens a vapor e também o barco a vapor Nicolas Joseph Cugno em 1771 ele vai aplicar uma máquina a vapor para movimentar uma carroça isso é chamado carruagem a vapor estava aqui as carruagens se moviam e eram levadas por um motor a vapor ao invés do carro Richard Trevitzik vai ampliar esta máquina a vapor para fazer máquinas que consigam levar carga porque a máquina a vapor não tinha potência ela era pequena agora ele desenvolve carruagens que tinha capacidade de transportar carga pesada levar pedras aqui é a máquina a máquina a máquina a vapor sobre carruagem para carga pesada George Stephenson pega essa máquina pesada amplia a potência dela e coloca sobre trilhos e faz a primeira locomotiva a vapor da história e Robert Fulton emprega isso sobre barcos e sobre barcos os barcos passam a ser movidos a vapor ganha-se muito não depende mais do vento agora eram motorizados então a revolução industrial muda o mundo só que o vapor muitas vezes a queima qual era o combustível para queimar o vapor o carvão mineral e o resíduo dessa queima começa a enegrecer as cidades temos aqui um modelo de barco a vapor que vocês estão vendo um modelo que é moderno mas é um barco a vapor ainda com o desenvolvimento dessas máquinas começam a se perguntar qual é a eficiência delas e questionam se não pode-se fazer uma máquina 100% eficiente como desenvolver uma máquina térmica e aqui máquina térmica é sinônimo de de máquina vapor como desenvolver uma máquina 100% eficiente e que pudesse se autossustentar ela se ter autonomia autonomia que autossustentação você dá combustível para ela ela pode processar fazer um combustível reinjetar nela e continuar continuar funcionando ad infinitum estas máquinas teriam um movimento infinito movimento perpétuo e elas foram chamadas de moto perpétuo a ideia simples de moto perpétuo Robert Boyle já tinha lançado essa ideia e sugeriu a ideia do chamado frasco de Boyle pega um funil aqui como esse mas de uma saída de água bem comprida deixa a água sair quando a água tiver uma certa velocidade você dobra ele aqui a água ao sair daqui pela diferença de pressão puxa a próxima então a água começa a voltar a encher mas a água que está enchendo aqui é a mesma que está saindo aqui isso aqui não pararia nunca isso seria um moto perpétuo e muitos e muitos vão começar a analisar como construir isso o frasco de Boyle não funcionava mas eles achavam que o atrito aqui era muito grande e que se fizesse um frasco desse bem grande funcionaria muitos começaram a pensar em motos perpétuos diferentes este foi um moto perpétuo mecânico uma roda com trilhos aqui onde teriam bolinhas onde você gira uma vez cada vez que você gira a bolinha cai do lado esquerdo a bolinha caindo ela pelo peso faz isso aqui descer gerando um torque a bolinha que está do lado de cá cai para cá diminuindo o torque e isso teria rotação eterna então os engenheiros da época vão se debruçar em fabricar esse tipo de máquina para ver o princípio para poder chegar numa máquina 100% eficiente 100% autossustentável outros modelos de moto perpétuo começam a funcionar um desse onde essa alavanca aumenta a rotação de um lado e diminui do outro esta com frascos contendo líquidos esta com sistema de pistão e molas esta mais simples só com queda rápida enfim tudo isso tudo isso vai acontecer no momento em que essas máquinas térmicas estavam sendo aplicadas à indústria então há um interesse por parte dos fabricantes dessas máquinas dos pesquisadores dela de transformá-la numa máquina 100% eficiente a pergunta é como chegar numa máquina dessa muitos vão tentar e nenhuma absolutamente nenhuma dessas máquinas vai funcionar nenhuma vai funcionar não tem jeito e eles não sabem explicar o porquê então começa-se todo um estudo por que que um moto perpétuo não funciona por que que uma máquina dessa não poderia pegar essa água voltar aqui essa máquina joga calor fora porque não poderia aproveitar o calor que ela joga fora para aquecer a própria água dela as máquinas térmicas elas sempre trabalham entre duas fontes de calor uma fonte de maior temperatura chamada fonte quente e uma fonte de menor temperatura chamada fonte fria normalmente essas máquinas pegam o calor da fonte quente realizam uma parte dele transformam a parte dele em trabalho e rejeita uma parte para a fonte fria o que esses pesquisadores queriam fazer uma máquina que pegasse todo o calor da fonte quente e transformasse exclusivamente em trabalho sem jogar nada para a fonte fria você fala mas se pega essa fonte aqui vai esfriar mas agora parte do calor aqui devolve para ela e muitos vão estudar William Thompson que ficou conhecido como Lord Kelvin viveu de 1824 a 1907 ele contribuiu muito com a física ele determinou o limite inferior para a temperatura onde ele propõe que a temperatura teria que ter um limite inferior que ele vai chamar de zero absoluto e vai se propor a medir isso baseando na ideia que se a temperatura é medida pelo grau de agitação das moléculas de um corpo a menor temperatura ocorre quando as moléculas estão paradas ele desenvolveu um projeto telegráfico transatlântico que passava por dentro do oceano tentando conectar a América com a Europa ele descobriu um efeito ele descobriu um efeito que um gás sob pressão ao expandir rapidamente sua temperatura cai Jowley já havia estudado isso ele complementa isso é conhecido como efeito Jowley Thompson ele constrói uma teoria do átomo como um vórtice no éter ele estimou a idade da terra e numa palestra quando pergunta sobre os avanços da física ele fala que nós já descobrimos tudo o que tinha para ser descoberto haviam duas nuvens de duas nuvenzinhas que deveriam ser meros detalhes meros detalhes de ajuste técnico uma nuvem dessa deu origem a teoria da relatividade e a outra deu origem a mecânica quântica a palestra na qual ele cita isso são nuvens do século XIX sobre a teoria dinâmica do calor e da luz a palestra foi dada por Royal Institution William Thompson ele estuda teoricamente essas máquinas térmicas e ele mostra nos seus estudos que é impossível remover energia térmica de um sistema a uma certa temperatura e converter a energia removida em trabalho mecânico sem modificar de alguma outra maneira o sistema ou a vizinhança do sistema então ele fala não tem como como remover energia térmica de um sistema converter essa energia em trabalho totalmente em trabalho sem alterar o sistema então energia mecânica quando você aplica ou seja converte em trabalho uma parte sempre se transforma em calor uma parte sempre se transforma em calor ou seja altera a vizinhança do sistema e esse calor não retorna ao sistema então o sentido inverso nunca vai ocorrer na natureza você nunca vai ver calor entrar nesse corpo e esse corpo se movimentar sozinho para a origem isso não acontece é um processo irreversível rudolf clausius que viveu de 1824 a 1907 ele deu a teoria do calor uma base sólida ele faz um incremento matemático muito bom ele apresenta pela primeira vez a segunda lei da termodinâmica e ele introduz o conceito de entropia e ele também introduziu o teorema do virial ao calor o teorema do virial é um teorema da mecânica que ele aplica ao sistema térmico e Clausus nos seus estudos ele mostra que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro de temperatura mais alta tendo como consequência disso que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para mais baixa e que o fluxo seja inverso é necessário que um agente externo realize trabalho sobre o sistema então ele vai falar uma máquina nunca vai conseguir pegar 100% do calor converter em trabalho e uma parte daquele calor voltar a injetar no sistema sem que alguém de fora realize trabalho sobre o sistema então se você tem um corpo em equilíbrio térmico você tem uma parte quente outra parte fria quando você encosta o que está quente perde calor para o que está frio a agitação molecular do que está quente diminui e do que está frio esquenta até que todos atinjam a mesma condição chamada equilíbrio térmico o estudo do equilíbrio térmico vai ser um estudo importante para compreender a dinâmica das máquinas térmicas e aqui no estudo disso vai mostrar que o inverso nunca acontece nunca o calor vai sair do corpo frio e para o corpo quente o calor sempre se propaga do quente para o frio e muitos exemplos começam a ser aplicados após o trabalho de clausos por exemplo uma xícara de café nunca se aquece sozinha em uma sala fria transferir calor a uma roda de paz não fará com que ela gire uma roda de paz girando esquenta mas se eu der calor para ela ela não gira necessariamente transferir calor a um fio não gerará eletricidade ou seja esses processos não podem acontecer mesmo se eles não violarem a primeira lei da termodinâmica o físico Max Kahl Ernest Ludwig Planck que a gente vai estudar mais para frente quando falarmos em física moderna ele vai estudar o trabalho de Kelvin e vai complementá-lo onde ele diz que é impossível que uma máquina térmica operando em ciclo tenha como único efeito a extração de calor de um reservatório e a execução de quantidade equivalente de trabalho ou seja é impossível uma máquina térmica pegar calor e transformá-lo 100% em trabalho isto é uma impossibilidade baseado no enunciado de Kelvin e complementado por Planck e isso também está de acordo com o trabalho de Clausius ou seja você pode transformar 100% de trabalho em calor mas o calor nunca se converte 100% em trabalho numa máquina térmica existem processos termodinâmicos específicos onde isso pode acontecer por exemplo numa transformação isotérmica o calor é transformado totalmente em trabalho mas numa condição muito específica então o enunciado de Kelvin e Planck mostra que não é possível que um dispositivo térmico tenha rendimento de 100% ou seja por menor que seja sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo então do enunciado de Kelvin e Planck pautados nos estudos de Clausius conclui-se que é impossível converter em um ciclo da máquina térmica todo o calor em trabalho útil ciclos não são 100% eficientes nenhum ciclo é 100% eficiente da máquina térmica sempre existe algumas imperfeições devido àqueles processos que são irreversíveis e a definição de entropia dada por Clausius e da segunda lei da termodinâmica estão diretamente ligadas e os físicos dessa época vão mostrar que a entropia é uma forma de expressar a segunda lei da termodinâmica e a conclusão fica que cada máquina térmica deve desperdiçar alguma energia transferindo-a para um reservatório de baixa temperatura a fim de completar o ciclo mesmo sob condições ideais então e dentro do diagrama de Clapeyron mostrou-se que o ciclo de uma máquina térmica a área interna dava o trabalho realizado pela máquina e se uma máquina não pode ter 100% de eficiência qual é a maior eficiência que ela pode ter isso foi dado isso foi dado pela por uma análise de um físico chamado Sadi Carnot olha o rendimento de uma máquina térmica tanto Kelvin quanto Clausius acabaram mostrando que o rendimento de uma máquina térmica é um menos a quantidade de calor da fonte fria dividida pela quantidade de calor da fonte quente veja qual é o rendimento mínimo o valor mínimo para o rendimento da máquina é zero se a máquina não realizar nenhum trabalho e o máximo deveria ser 100% se fosse possível que ela transformasse todo o calor em trabalho mas já sabemos que isso é impossível então entra em cena Nicolas Leonard Sadi Carnot Carnot viveu de 1796 a 1832 repare que ele é bem anterior a Kelvin e Clausius você fala se ele é bem anterior como é que vem depois vamos ver Carnot era um físico matemático engenheiro ele publica uma obra chamada reflexões sobre a potência motriz do fogo e máquinas próprias para aumentar essa potência o trabalho dele data de 1824 e ele diz para ver conversão contínua de calor em trabalho um sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias continuamente em cada ciclo é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente energia útil que é parcialmente convertida em trabalho sendo o restante rejeitado para a fonte fria energia dissipada veja é o trabalho de Carnot que diz como que uma máquina térmica funciona o trabalho de Carnot ele passa despercebido e os físicos não dão muita importância só muito tempo depois da morte de Carnot é que Clapeyron descobre o trabalho de Carnot e faz uma análise de máquinas térmicas e depois Kelvin e Clausius só em 1850 se debruçam sobre o trabalho de Carnot Carnot falava em calórico ainda lembra da teoria do calórico Carnot falava no calor como ele é mas sim naquela substância calórica em 1878 o irmão de Carnot chamado Hipólite Carnot ele era senador ele propõe à Academia de Ciências a publicação de uma nova edição do trabalho de Carnot o medo era que a descoberta de Carnot fosse passada para outro uma vez que Kelvin e Clausius estavam trabalhando em cima do trabalho de Carnot então e ele chama atenção que o irmão dele era contrário à hipótese do calórico falava-se calórico mas o irmão dele já defendia a ideia do calórico de uma outra forma muito similar ao do calor atual então ele quer reconstruir a imagem do irmão aqui e Carnot propõe uma máquina térmica teórica que se comportava como uma máquina de rendimento total estabelecendo um rendimento máximo por ciclo nesta máquina Carnot ele mostra que a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade de calor cedida a fonte de resfriamento são proporcionais a sua temperatura absoluta então Q2 sobre Q1 é proporcional a T1 sobre T2 ele mostra isso aqui está errado Q2 sobre Q1 é proporcional a T2 sobre T1 e não T1 sobre T2 se você voltar lá na relação de rendimento e substituir Q2 sobre Q1 por T2 sobre T1 o rendimento de Carnot é dado por isso e o rendimento de Carnot mostra que nenhuma máquina operando em ciclos vai ter rendimento maior do que esse quando a temperatura da fonte fria for zero absoluto a máquina teria 100% de eficiência porém NERTS vai mostrar na chamada terceira lei da termodinâmica que nós não vamos entrar no detalhe dela aqui mas a terceira lei da termodinâmica só desenvolvida no século XX NERTS mostra que é impossível atingir o zero absoluto como nunca você vai atingir um zero absoluto aqui nunca vai dar zero portanto o rendimento de uma máquina térmica nunca vai ser 100% portanto motos perpétuos são impossíveis mecânica estatística mecânica estatística ela estuda sistemas mecânicos macroscópicos formado por um elevado número de partículas e faz o tratamento estatístico do comportamento dessas partículas e a partir desse tratamento estatístico infere o comportamento macroscópico ela surge a partir da segunda metade do século XIX aqui está errado aqui é século XIX século XIX a mecânica estatística completa ela vai ser construída fundada por Boltzmann por Boltzmann Maxwell e Gibbs esses três a gente pode considerar os fundadores da mecânica estatística mas ela vai ter sua origem na termodinâmica sobretudo numa teoria chamada teoria cinética dos gases a teoria cinética dos gases surge na obra chamada hidrodinâmica de Daniel Bernoulli em 1738 nesta obra que está aqui olha a Bernoulli apresenta uma interpretação microscópica de pressão e temperatura a teoria cinética dos gases vai ter outras contribuições Bernoulli dá o chute inicial falando que pressão é o choque de partículas que compõem o gás com uma superfície outras vão contribuir com essa teoria cinética John Herapace em 1820 e John Waterston em 1845 que eles vão conseguir derivar a lei dos gases ideais a lei de Boyle e de Charles a partir de um modelo microscópico somente com o abandono da teoria do calórico motivado pelo estabelecimento da primeira lei da termodinâmica feita por Jowli Meyer e Helmholtz é que se abre um espaço para estudar mais a fundo a teoria cinética dos gases Kronig em 1856 ele cria um modelo de gás cinético contendo partículas apenas com movimento de translação então ele mostra que o gás cinético com movimento de translação pode a gente consegue analisando o movimento das partículas obter a lei dos gases ideais Klausius em 1857 fornece um tratamento estatístico mais rigoroso a teoria cinética dos gases james james clark maxwell físico escocês viveu de 1831 a 1879 a maxwell é um físico escocês estudou a teoria das cores e a percepção da cor inclusive ele desenvolve o famoso triângulo de maxwell para as cores maxwell mostra que faça dois triângulos formando uma estrela de seis pontas coloca as cores do arco-íris vermelho alaranjado amarelo verde azul e o anil e o violeta maxwell fala que o olho humano quase não distingue ele põe como roxo ele mostra a combinação de duas cores de um mesmo triângulo forma a cor intermediária do outro por exemplo se eu misturar vermelho com amarelo da laranja se eu misturar azul com amarelo da verde e assim por diante maxwell demonstrou a natureza dos anéis de saturno ele estudou termodinâmica estudou mecânica estatística que ele basicamente construiu e desenvolveu a teoria eletromagnética que nós vamos falar mais para frente na mecânica estatística ele vai dar os fundamentos disso e ao analisar as partículas que compõem um gás como um sistema mecânico estudando colisões entre elas velocidade variação do momento linear de cada uma ele deduziu uma equação de distribuição de velocidade das partículas do gás e ele mostra que o número de partículas em função da velocidade tem essa curva chamada curva de distribuição de velocidades Ludwig Eduard Boltzmann que viveu de 1844 a 1906 foi um físico austríaco estudou termodinâmica estudou a mecânica estatística que ele ajudou a fundar estudou teoria atômica estudou óptica acústica e mecânica e estudou eletrodinâmica pessoal quando eu falo aqui estudou não é que estudou como disciplina ele pesquisou ele se tornou ele dedicou tempo da vida dele a pesquisar esses assuntos tá ele vai formular o conceito estatístico de entropia enquanto Clausus cria um conceito de entropia em termos termodinâmicos Boltzmann cria o conceito estatístico de entropia onde Boltzmann mostra que a entropia de um sistema de partículas S é proporcional ao logaritmo da distribuição da probabilidade de distribuição dessas partículas num dado estado e esta equação está no túmulo dele lá na lá na Áustria Boltzmann tinha problemas de neurastenia sério e ele se suicida ele se enforca em 1906 e ele complementou a lei da distribuição da velocidade da partícula de um gás ele complementa o trabalho de Maxwell tanto é que essa distribuição leva o nome de distribuição de Maxwell Boltzmann ele também infere a lei de potência irradiada variando com a temperatura Stefan descobre essa lei empiricamente que a potência é proporcional a quarta potência da temperatura e Boltzmann deduz essa lei então é conhecida como lei de Stefan Boltzmann dependendo da versão Stefan se escreve com F Josiah Willard Gibbs viveu de 1839 a 1903 foi um físico americano cunhou foi ele que cunhou o termo mecânica estatística ele cria esse termo e ele é considerado o fundador da mecânica estatística juntamente com Maxwell e Boltzmann ele inventa o moderno cálculo vetorial ele estudou eletromagnetismo óptica termodinâmica estudou mecânica estatística que ele ajudou a fundar ele aplicou termodinâmica aos fenômenos fisico-químicos e ele estudou os processos mecânico-estatístico do equilíbrio termodinâmico toda termodinâmica de equilíbrio se deve basicamente a Gibbs bom com isso a gente tem um panorama da termodinâmica é claro que muitas outras frentes vão se fundir com a termodinâmica uma delas é o atomismo bom nós já vimos nas aulas de história da física 1 a hipótese de Demócrito e Leucipo de que a matéria é constituída de átomos partículas indivisíveis isso no século 5 antes de Cristo Leibniz no século 17 ele ataca a teoria dos átomos e ele se opõe a ela pois ele pois ele achava que ela violava seus dois dogmas fundamentais que ele defendia na sua filosofia que era a teoria da continuidade e a doutrina da razão suficiente os cartesianos os seguidores de René Descartes no século 17 também eram contra a teoria atômica achando que a matéria é formada de átomos pois matematicamente nenhum corpo pode ser considerado indivisível mas em 1777 o químico Wenzel mostrou que sempre que dois sais neutros reagem entre si o resultado são outros dois sais neutros em que as proporções dos seus constituintes são mantidas e para explicar essa 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 proporção dos seus constituintes sendo mantida ele a busca dar a explicação em termos da matéria ser feitas de átomos um outro nome aparece para o constituinte da matéria molécula molécula é uma palavra que vem do latim molécula mole quer dizer matéria moléculas são pequenas matérias matériazinhas seria a tradução e o nome átomo e molécula começa a ser usado de uma forma um tanto quanto indistinta o químico Richter complementa o trabalho de Wenzel estendendo para todas as substâncias químicas e mostra que as substâncias reagem em proporções bem definidas então elas devem ter uma quantidade um tamanho definido Higgins em 1789 considera a reação química como uma combinação de partículas e essas partículas seriam átomos também chamados de moléculas na época mas vai ser John Dalton em 1776 em 1776 não que viveu de 1776 a 1844 Dalton era físico e químico cabe a ele fazer um estudo mais profundo da teoria atômica Dalton defendia que a matéria era feita de átomos a Dalton estudou meteorologia estudou termodinâmica estudou química e ele vai desenvolver a lei das pressões parciais dos gases ideais então é Dalton que mostra que mistura de gases cada um contribui com uma pressão dando a pressão total do sistema ele desenvolve a lei das proporções múltiplas da química ele que caracterizou a patologia que leva seu nome ele percebeu que ele não enxergava muito bem as cores ele confundiu verde com vermelho e ele vai reconhecer isso como uma patologia e vai caracterizá-la essa patologia leva o nome de daltonismo uma patologia ocular então ele era daltônico e o nome daltônico vem dele em homenagem a ele Dalton vai desenvolver uma teoria atômica para a matéria e ele cria um modelo atômico para a matéria como que é baseado o modelo atômico de Dalton primeiro ele parte da hipótese que os elementos químicos são feitos de partículas minúsculas que são os átomos todos os átomos de um dado elemento são idênticos então se você falar hidrogênio todos os átomos de hidrogênio são idênticos entre si os átomos de um dado elemento são diferentes de qualquer outro elemento ou seja átomo de hidrogênio é diferente de átomo de oxigênio e os átomos de diferentes elementos podem ser distinguidos uns dos outros por seus respectivos pesos relativos ou seja cada átomo tem um peso relativo então o átomo mais pesado e o átomo mais leve cada um vai ter o seu átomos de um elemento pode combinar com átomos de outros elementos para formar compostos um determinado composto tem sempre a mesma relação do número de tipo de átomos os átomos não podem ser criados divididos em pequenas partículas nem destruídos no processo químico uma reação química simplesmente muda a forma como os átomos são agrupados e aqui ele cria um modelo de átomo cada átomo com uma bolinha com características próprias e ele mostra as reações entre si só como um exemplo modernamente usando o modelo de Dalton veja na época dele ele não conhecia bem essa reação mas uma reação química bem conhecida é essa 1H2 mais não vamos colocar assim ele partia da seguinte reação é H2 mais 2H2 mais 1O2 produz 2H2O essa reação já está balanceada mas ele não conhecia essa reação na época dessa forma que eu estou colocando modernamente o que seria H2 para ele seriam dois átomos de hidrogênio ligado então ele representava assim dois átomos de hidrogênio isso é 1H2 só que eu tenho dois aqui está aí o que é o oxigênio é um átomo bem mais pesado do que o hidrogênio então ele vai ser representado em tamanho maior isso é O2 o que ele falava como que essa reação se forma rompe aqui rompe aqui rompe aqui se separam agora eles se combinam isso aqui formaria isso com isso isso é uma molécula de água e outra molécula de água então modernamente seria a aplicação do modelo atômico de Dalton o modelo atômico de Dalton faz a química dar um salto e ele se torna muito importante aí entra em cena Tonino Lorenzo Romano Emedeu Carlo Avogadro de Quaregni de Cerreto este mais conhecido por Emedeu Avogadro viveu de 1776 a 1856 era um físico e químico italiano conde de Quaregni de Cerreto ele estudou termodinâmica estudou química estudou meteorologia estudou estatística estudou teoria atômica e ele desenvolveu a teoria molecular ele desenvolveu o conceito de molécula diferenciando de átomo átomo ele chamava de molécula elementar e molécula combinação de moléculas elementares então pela primeira vez a gente começa a separar o conceito de molécula de átomo antes usavam de maneira indistinta Avogadro afirmou que gases são formados por moléculas e estas por átomos e ele desenvolveu a lei que leva o seu nome a lei de Avogadro Avogadro mostra que volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão conterão números iguais de moléculas independente da natureza do gás se eu pego um volume de oxigênio um volume de hidrogênio na mesma condição de temperatura e pressão eles vão conter o mesmo número de moléculas independente se é hidrogênio ou se é oxigênio e ele demonstra isso ou seja existe uma quantidade padrão de moléculas que é a mesma independente da natureza do composto e isso ficou conhecido como número de Avogadro NA porém quanto que esse número de Avogadro quantas moléculas serão encontradas no mesmo volume na mesma condição de temperatura e pressão entre dois gases diferentes esse número não foi determinado ele só mostrou que existia mesma quantidade Johann Josef Losmit que viveu de 1821 a 1895 era um físico e químico tcheco também estudou termodinâmica óptica eletrodinâmica química estudou cristais e estudou a teoria cinética dos gases ele foi ele foi a primeira pessoa a estimar o tamanho de moléculas que compõe o ar ele fez isso em 1865 ele se baseou no modelo de Avogadro na teoria de Avogadro na lei de Avogadro ele vai estimar se existe um mesmo número de moléculas ele vai supor que essas moléculas sejam esferas então ele vai calcular a densidade do gás que no fundo é um número de moléculas por volume ele vai considerar este volume como sendo esfera 4 terços de pi raio ao cubo aí ele faz proporções onde ele isola esse N ele tira esse N medindo a densidade do gás ele tira o raio das moléculas de ar curiosamente o valor que ele obteve é o dobro do valor hoje medido ou seja para a época isso foi muito bom e ele consegue através deste processo determinar o número de moléculas previsto num volume numa condição específica que Avogadro afirmava então ele é a primeira pessoa a determinar o número de Avogadro e ele chega em 4 vezes 10 elevado a 23 hoje sabemos que é 6.02 ele chegou em 4 ele fez um experimento utilizando água uma bacia com água onde ele dissolve óleo foi uma película de óleo e ele supõe que esse óleo ele conhecia o volume do óleo ele vê o máximo que o óleo consegue se espalhar sem quebrar e ele faz uma estimativa calculando a densidade o número de partículas e vai chegar que para aquela quantidade que o Avogadro previu o número dá 4 10 a 23 Michael Faraday que viveu de 1791 a 1867 era um físico e químico inglês estudou muita coisa estudou eletrodinâmica eletromagnetismo química Faraday descobre o diamagnetismo na matéria ele descobre a lei de indução que leva o seu nome que a gente vai discutir mais para frente a lei da indução de Faraday ele descobre a polarização da luz por um campo magnético ele descobre a blindagem eletrostática que é conhecida como gaiola de Faraday ele estudou explosões em minas de carvão estudou a fabricação de vidros ópticos de alta qualidade na área da química ele descobriu o benzeno estudou o cloro ele que popularizou as terminologias cátodo ânodo eletrodo e íon e ele descobre as leis da eletrólise e as leis da eletrólise vai dar base para entender a estrutura atômica da matéria curiosamente Faraday ele não tinha formação universitária ele era físico químico que ele vai assumir essa carreira mas ele nunca fez faculdade ele era um aprendiz encadenador e chegou a tudo isso ele não sabia matemática direito todas as suas descobertas eram experimentais muito famoso na Inglaterra dava palestras públicas e uma das palestras no Royal Institution de 25 de dezembro de 1856 foi retratada nesse quadro Richard Lamming que viveu de 1799 a 1879 foi um filósofo médico e químico ele sugeriu que o átomo era feito de um núcleo de material rodeado por camadas concêntricas desses átomos elétricos ou partículas ele achava que o átomo é como se fosse uma cebola casca dentro de casca porque ele falava se a matéria tem carga elétrica e a matéria é feita de átomos as cargas elétricas tem que sair dos átomos ele também acreditava que essas partículas poderiam ser adicionadas ou subtraídas a um átomo mudando a sua carga e por volta de 1844 Lamming sugere um mecanismo para um isolante como um átomo cercado por camadas esféricas externas perfeitas de partículas elétricas ou seja uma blindagem do próprio átomo ele também supôs que reações químicas podem ocorrer quando dois átomos compartilham carga elétrica então a ideia de que a matéria era formada de átomos e moléculas e que tinha cargas elétricas vinha crescendo George John Stoney Stoney viveu de 1826 a 1911 foi um físico irlandês que estudou termodinâmica estudou cosmologia e estudou eletromagnetismo e após ele pesquisar as leis da eletrólise de Faraday ele sugeriu a existência de uma unidade fundamental de carga elétrica onde ele dá o nome de eletrino ele vai falar para ele a carga elétrica vem dos átomos e a menor carga elétrica ele chama de eletrino só que em 1891 ele muda o nome ele muda o nome de eletrino para elétron lembrando elétron vem lá de Thales de Mileto que é o âmbar então o Stoney que postula a existência de uma carga elementar que ele vai chamar de elétron Johann Geisler nós já falamos dele ele inventou os tubos de gás a baixa pressão que quando você aplica eletricidade ele acende aqui tem vários tubos de Geisler isso aqui é o vovô das lâmpadas fluorescentes e das lâmpadas de neon vários físicos estudando os tubos de Geisler perceberam que eles emitem uma radiação um raio aqui esse arrochado e esses raios foram descobertos em 1869 pelos físicos Julius Plunker e Johann Wilhelm Hittorf esses raios eles são raios emitidos pelo eletrodo negativo que é o cátodo de uma ampola de Geisler então Plunker e Hittorf descobrem isso só que esses raios vão ser batizados pelo físico Eugene Goldstein em 1876 de raios catódicos porque eles saem do cátodo aqui William Crookes físico e químico inglês que viveu de 1832 a 1919 ele estudou muitas coisas também estudou óptica estudou química estudou espectroscopia estudou os raios raios catódicos ele vai criar um tubo de raios catódicos com um vácuo mais poderoso onde ele vai poder estudar esses raios com mais detalhes ele estudou fotografia e também estudou fenômenos espíritas fenômenos mediúnicos então ele se envolveu com muita coisa esse é o tubo de Crookes era uma ampola de vidro onde aqui tinha um vácuo ele aplicava uma alta voltagem entre o cátodo e o ânodo e os raios catódicos se formavam aqui na tela um raio verde ele colocava um metal aqui na frente e produzia sombra onde ele vai mostrar que esses raios catódicos caminhavam em linha reta está aqui uma ampola de verdade aqui uma cruz de malta de metal e a sombra projetada por ela os tubos de Crookes vão ser o vovô do tubo de TV Crookes também faz um experimento colocando uma paleta giratória aqui móvel só que em repouso quando ele liga os raios catódicos batem nessa paleta e faz com que ela gire transferindo um momento linear para ela então ele mostra que esses raios catódicos são feitos de partículas Jean-Baptiste Perrin físico francês que viveu de 1870 a 1942 ganhou o Nobel de Física em 1926 ele estudou eletrodinâmica teoria atômica estudou relatividade estudou física nuclear ele determinou o número de avogados com relativa precisão por diferentes métodos inclusive usando o raio X e através de um experimento Perrin mostra que os raios catódicos possuem carga negativa então Crookes mostra que os raios catódicos são formados de partículas Perrin mostra que eles têm carga negativa aí vários físicos vão discutir sobre o que que seria o que que seria estas partículas de onde que elas vêm elas são átomos porém o físico britânico Joseph John Thompson mais conhecido como J.J. Thompson viveu de 1856 a 1940 ganhou o prêmio Nobel de física de 1916 ele estudou mecânica estudou eletrodinâmica estudou eletromagnetismo ele vai desenvolver um modelo atômico e ele vai mostrar que aquelas partículas de carga negativa agora saem do cátodo aquilo ele faz uma medida da carga elétrica daquilo em relação a massa ele faz uma medida em relação carga-massa ele mostra num tubo de raio catódico ele aplica um campo magnético ou melhor dizendo um campo elétrico e essas partículas sofrem um desvio ela deveria vir em linha reta e bater na tela e acender mas ela sofre um desvio delta y e ele trata isso mecanicamente esse movimento aqui é um movimento uniformemente movimento uniformemente variado como delta y que é y menos y zero se a partícula partiu do repouso na vertical esse termo dá zero então ele vai mostrar que o delta y sofrido por uma partícula de raio catódico é essa partícula ela é ela vai ter um deslocamento delta y dado por meio de at quadrado e aí ele usa o princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu que diz que o tempo na horizontal é igual ao tempo na vertical e o tempo e o movimento na horizontal é o movimento uniforme da equação de movimento uniforme ele extrai o tempo da partícula e substitui aqui e a aceleração ele troca pela relação entre a força entre a força elétrica e a massa onde força elétrica é uma carga elétrica vezes campo elétrico a carga elétrica ele chamou de e substituindo tudo isso nessa equação ele obtém esta expressão desta expressão ó aceleração então é dada por isso dessa expressão ele consegue isolar a relação entre a carga e a massa da partícula de raio catódico e ele mostra que há uma relação carga-massa ele mede esse valor e com isso ele ganha o Nobel de Física muitos vão reconhecer que essa relação carga-massa aqui esta partícula que o Thomson mede que vem do raio catódico é o hipotético elétron que já tinha sido previsto por Stone lembra que Stone havia havia postulado a existência de uma carga elétrica aí vem Crookes mostra que o raio catódico é formado de partícula aí vem Perran mostra que o raio catódico tem carga negativa aí vem J.J. Thompson descobre a relação carga-massa das partículas do raio catódico aí os físicos olhando para isso falam peraí essa carga-massa esta partícula que está aí satisfaz a condição que Stone chamou de elétron e ela é batizada de elétron então Thompson descobre o elétron só que comparando isso com a medida de átomos como de hidrogênio ele vai concluir o seguinte que o elétron para o átomo de hidrogênio ele deve ser da ordem de 1840 vezes mais leve do que o próprio átomo de hidrogênio que só tinha um núcleo positivo e a partir disso J.J. Thompson cria um novo modelo atômico ele fala elétron existe sai do átomo então o átomo não é indivisível como se falava a própria ideia de átomo de indivisível ela não se satisfaz como que seria o átomo para ele continuaria valendo o modelo de Dalton esferas indivisíveis que se combinam quimicamente porém encrostado de elétron 1840 vezes menor e quando você aplica uma diferença de potencial por elétron ter carga ele é atraído por aquele por uma placa positiva ele é arrancado do átomo porém este modelo atômico é chamado modelo de pudim de passas ou ameixa por quê? porque lembra um pudim para ele o átomo seria uma grande massa comparado ao elétron e o elétron seria como se fossem as ameixas espetadas naquele manjar branco então daí vem e este modelo continua explicando as reações químicas que Dalton fez porque ele continua sendo esférico e tudo mais e ele dá conta de explicar os fenômenos eletrônicos em gases que estavam sendo descobertos em raios catódicos então ele descobre o elétron e cria um modelo atômico que dá conta tanto das reações químicas quanto dos fenômenos eletrônicos em gases que estava sendo visto até então bom eu paro por aqui fechamos o modelo atômico no século XIX na próxima aula eu falo sobre a história da eletricidade do magnetismo e da e da espectroscopia aí a gente fecha o século XIX e começa o século XX muito obrigado e até breve